Imposto de Renda 2024 começa hoje, prazo para o envio das declarações, o prazo está aberto. Contribuintes, contadores já podem entrar no sistema da Receita Federal para lançar os dados da declaração do Imposto de Renda. Quanto mais antes, melhor, pra organizar todas as comprovações de renda, quem tem direito a abatimento no imposto. Essas informações você encontra aqui no Líder em Credibilidade. Se deixar pra última hora, pode se atrapalhar, errar um envio, ser penalizado por isso, pagar uma multa ninguém merece. Prefeitura, doutor Pessoa efetiva dois gestores. As mudanças dão continuidade à rodada de alterações que ocorrerá em praticamente metade das secretarias. Cerca de 15 gestores deverão sair até o dia 5 de abril. Esse prazo é o da janela partidária. Vão sair aqueles que precisam se desincompatibilizar para terem direito a disputar um cargo eletivo este ano. Entre aspas, aventureiros. Evaldo critica quem deixou solidariedade. O Solidariedade filiou lideranças com o objetivo de eleger no mínimo três vereadores em Teresina e triplicar a bancada no parlamento teresinense. Está aqui então em destaque um registro desse ato de filiações do partido Solidariedade. Olha e tem mais. Olha a manchete do dia desta sexta-feira, dia 15. Piauí tem seis novas leis de defesa do consumidor em vigor. Seis novas leis em defesa do consumidor. As leis aprovadas no Legislativo Estadual ampliam a segurança do consumidor nas relações comerciais. Para que compradores e vendedores se sintam protegidos e satisfeitos. No dia 15 de março se comemora o Dia Mundial do Consumidor. Data que costuma ser muito aguardada tanto pelo comércio quanto pela população. É direito do consumidor. Educação termina hoje as inscrições para o FIES. Olha quem precisa do financiamento estudantil do governo federal. Fique atento a essas informações do líder em credibilidade. Tem Roda Viva hoje? Bom, então, essas e outras informações em todas as bancas, gazeteiros, em todas as bancas, gazeteiros, você vai encontrar todos os dias no Jornal Dia. Você quer receber na porta de casa, quer ter assinatura, para se manter sempre muito bem informado, atualizado, com notícias livres de fake news, bem contextualizadas? Olha aí o telefone, ligue e assine. 2106-9944. 2106-9944 é o contato para você ligar e assinar o líder em credibilidade. Agora sim, vamos conferir a chave do dia do cartunista J.A. Então, uma caricatura do presidente Lula, dando tchau. O que tem ali no dedo dele? Deixa eu ver se eu enxergo. Ah, popularidade. Está escrito popularidade. É aí uma análise em relação à popularidade do atual presidente da República. Está faltando, é o dedo que está faltando, é o da popularidade. O J.A. não brinca, viu? O J.A. não brinca.